Ei, papai, chama, bora pro copão, chama aí, o seu Ted vai me gravar e agora aquele copão de Valentine, né rapaziada, coisa linda, esquece, né papai, aí ó, hoje o copão tá daquele jeito, quem tem limite é município, tropa, acelera, se não sabe nadar, não entra, que a lagoa é funda demais, mandei fazer um copo personalizado com essa frase, rapaziada, que a pouco tá chegando, hein. Da lagoa é funda, vai chegar pra nós já já, aí ó, dá um chorinho pro brabo ainda, daquele jeito, vem, vem tomar copão.